Ora salve rapaziada, aqui estamos nós, está um vento, estou aqui no riacho novamente, tá? Bom, aqui estamos nós, meus caros amigos, olhem ali a minha sombra, hoje estamos aqui com o Mavic Mini, dronezinho que eu já não voava faz tempo, o Mavic Mini, está um pouco de vento, é rapaziada? Bom, aqui está o bichinho, o Mini 1 e está aqui o controle, aqui está o controlezinho, cabinho OTG, está rapaziada? E estamos aqui com o óculos, os BR Cinecom que eu adoro voar com estes óculos, vamos voar com o drone BR, é isso aí, vou tentar fazer dois voos aqui, mas está um venda bala aqui embaixo, rapaziada, está vento, meus amigos, está um ventinho até mais ou menos, meu, vai dar um pouco de luto ali ao Mini, está rapaziada? Ao Mavic Mini, neste caso, isto é DJI, é, ah rapaziada, vi hoje que vai sair aí, acho que é para o próximo dia 2 do próximo mês de Abril, que a DJI que já vai dar aí um feedback qualquer do Mini 3, e depois vai vir o Mini 3 Pro, com sensor, muita coisada para lá, e acho que o Smart Control também, e se o Smart Control deverá vir na versão Mini 3 Pro, penso eu, mas também funciona assim, eu estou muito feliz com os drones que tenho, estão aí as máquinas de guerra, e rapaziada, meu, agora a vida é outra, entretanto, rapaziada, não há compra de drone durante uns anos, portanto, rapaziada, deixa-me ficar aqui com estes, tá? Quando eles deram o treco e for para a suquata, bota fora, e rapaziada, é isso aí, portanto, meus amigos, é assim, se eu tivesse um só drone, né, que já tivesse um bom tempo, já tivesse uns 2, 3 anos, que tivesse um só drone, né, aí tudo bem, sai o Mini 3, tal, ainda comprava, comprava o Mini 3 Pro, só essa coisa, mas não, rapaziada, eu tenho, eu tenho o DJI FPV, tenho o Mini 1 que está aqui, tenho o Platinum, tenho o outro Pro, o Mavic Pro 1, que está em Portugal, também, está lá encostado para gravar nas férias, tenho o DJI FPV, tenho o Mavic Air, tenho o Mavic 2 Zoom, ou o Pro, que tem os dois guimbas, meu, rapaziada, não tenho necessidade, mas gosto de ver aí os lançamentos, agora estou só para, só na visualização dos novos lançamentos, tal, ok? É isso, vamos voar, rapaziada, vamos pôr aqui este bichinho no ar, está um pouco de vento, mas a gente vai andar aqui baixinho, vou passar aqui o tempo, vou fazer, vou passar aqui um tempo voando aqui duas baterias e depois, entretanto, de seguida, irei ver a minha scooter nova, minha futura scooter nova, tá? Rapaziada, bom, abraço, vamos para a intro do bichinho e vamos pôr o menino no ar, vamos voar! O que é 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 Salve rapaziada, aqui estamos nós, vamos lá levantar aqui o menino, para que o xinho aqui no ar, nem vi quantos GPS ele tinha, nada rapaziada, vou colocar aqui o óculo, o esquadrão de BR está aqui a lutar contra o vento, estamos com quantos GPS, 6 só, só estamos com 6 GPS, bom, vou pegar aqui no controle, e agora vamos 7 GPS, bom, vamos lá voar, bom, aquele salve rapaziada, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês, aqui estamos nós, 7 GPS só, a gente sai aqui a voar, xingaling, pau no gato, hein tia, só com 7 GPS, não é louco, na bagaça, hein tia, e com um vento de bala, que eu vou-vos contar, hein, e aí vamos nós, e vamos nós, nossa, que coisinha maravilhosa que é voar aqui com o, com o aplicativo drone BR, uau, 7 GPS, não sobe aqui os GPS, só com pôr aqui o óculo, cuidado que aí tem umas tiras, tal, vamos lá ver se a gente não perde aqui sinal, hein, os vidro aqui encostadinhos, que eu sei que por aqui a gente xingalinga, não é mesmo, vai só o bichinho, olha, rodeu hein tia, vamos ter que voltar para trás que ele só está com 6 GPS, rapaziada, e não sobe mais, vamos vir por aqui, sair daqui rapaziada, meu pai, ele não sobe mais do que isto, não sobe, porque só está com 7 GPS, meus amigos, caráculas, meu pai, mas o raio dos GPS não sobe, não sobe, meu, como é que não sobe o raio dos GPS, salto, já sobe, pois porque ele ali embaixo foi para 6 GPS, sabem, ia lá ficar o drone, agora já sobe, mano, caráculas, caráculas, meu, se eu seguir ali a desconectar, e olhem com o drone ali a bater, podem ter a certeza, meus amigos, eu estou aí embaixo, estou aí bem no fundo, será que o gimbal está a subir todo lá para cima, não, nem vale a pena testar, porque deixa-lo ficar por aqui, e vai eu, 8 GPS no raio da bagaça, não há meio de subir a porra dos GPS, mano, e que vento que está a 7, eles em vez de subir, baixam, ó, velha-me, senhor, estou lixado com isto, hein, rapaziada, estou, estou basicamente, estou lixado, mano, com este GPS só, como é que eu vou voar, hóstia, não tenho direção, nem distância, mas também não é preciso, que eu conheço aí a bagaça, meu, praticamente eu estou a voar o drone a dia, não, sem a ajuda dos GPS, porque estou com ele ao sabor do vento, se vocês querem saber, 7 GPS não ajuda nada, está, rapaziada, 7 GPS não ajuda em nada, meus amigos, vamos subir aqui para cima, que ele já está com 8, 9 agora, imaginem, eu devia levantar no mínimo com 9 GPS, imaginem, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, deixem-me cá ver, rapaziada, nossa senhora, já estou tão alto, vou descer o drone, 9 GPS, aqui é muito difícil, meu, aqui é muito difícil, vou fazer o seguinte, vou colocar o drone ali, mais próximo, é verdade, eu vou puxar aqui o go home, a ver se ele, vou colocar aqui, não deu a distância, bom, agora vou colocar aqui flight, aqui no menu, para o modo, para o modo sport, se entretanto eu precisar, vamos por aqui assim, pronto, escassinha, depois é só clicar e qualquer coisa a gente utiliza o modo sport, está, rapaziada, bom, 9 GPS no raio da bagaça e é difícil voar aqui, meus amigos, olhem que não é muito fácil, vamos tentar vir aqui para cima, o raio dos GPS é que nunca mais sobe, vou-vos contar 10, aleluia, e meu pai, não, eu não vou sair aqui do riacho com este drone, com o vento que está, não, vamos voltar para o riacho, olhem, olhem o vendaval que está, que ele deu uma tremida aí na câmara, estão a ver? É, rapaziada, não, não dá para sair aqui debaixo mesmo do riacho, nem pensar, está muito vento, e este drone está claro, ele suporta vento, mas, está bem que ele suporta vento, não é? Mas, meus grandes amigos, a bagaça está complicada, não vai às vezes vir uma rajada bem mais forte, qualquer coisa lá bem no alto e espancar o drone do ar, está, meus amigos, não, espancar o drone do ar, sei lá, meu, e atrasar-me a vida, não, vamos vir por aqui, aqui temos a pontezinha, ó, temos aqui a ponta, tá? Aí está a pontezinha, ó, aqui está ela, ó, uns GPS, agora sim, a minha scooter está lá em cima estacionada, bom, nós podemos passar aqui por cima da ponte, não é? Subir mais um pouco, porque há aqui uns cabos aqui meios doidos, há aqui uns caboszões aqui doidos, entretanto, a gente convém subir um pouco, que é para não darem uma amarrotada nos cabos, não é? E, bom, é isso aí, rapaziada. Ok? Bom, vamos lá dar a curvinha para trás. Nossa Senhora, que sensação, hein, tia? Vamos vir por aqui. Vamos andar só aqui, no redor, aqui, da bagaça, porque, olha, ali já não tem neve a estrada. Vamos andar aqui só no redor, porque, meus amigos, não está, não está muito para ir lá para cima, bem lá para o alto. Vamos vir por cá. É que eu salvo aí de coração para todos. Ok? Espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde. Muito obrigado aí, rapaziada. Fora as pessoas que estão inscritas, não é? Está bem que a gente aqui conta todos, mas quero dizer, tirando as pessoas que não estão inscritas, tipo, já somos aí dois mil. Olhem o vento a dar, lá. Não vamos, é. Não vale a pena, porque a gente não... O vento está a forçá-lo muito, meu. Não vale a pena, meu. Não vamos voar alto, porque a bagaça está complicada. Está, rapaziada, vamos voar aqui mais por baixo. Uma pessoa que anda... Oh, olhem o vento a bal, meu. Está a vir umas rajadas bem fortes de vento. Já passou aqui ao pé de mim. Meu, qualquer coisa, se o drone cair, pronto, olhem, se tiver a sorte dele cair em sítio seco, vou lá a pescoá-lo, não é? Se tiver o azar dele cair na água, olhem, rodeu. A realidade é essa. Não é, meus caros amigos? La realidade é, é essa. Vamos andar. Meu, ele está a baixar por ele. Oh, pois, ele está a baixar porque voltou outra vez para os 9 GPS. Por isso é que ele baixou, oh, 9, 10. Ui, que vento, meus amigos. Carraculazinha. 8 GPS, 9, oh, oh, oh. Meu, o drone está a andar, o drone está a andar a dedo. Sem vir por aqui. Olhem só, é o vento que está a arrastá-lo, oh. Não, eu só vou fazer este voo, rapaziada, e já era. Isso não vale a pena, nem vou insistir e arriscar mais aqui. Primeiro, não há GPS. Segundo, está muito vento. E, meu, está complicado. Oh, oh, oh. Ele está a fugir para a esquerda. O vento está a arrastá-lo, meu. Vamos andar por aqui até gastar a bateria. E olhem, ficamos com este voozinho e já era, rapaziada. Nem vale a pena estar... Oh, ele está a fugir para lá. O vento está a lhe a dar da direita. Para lá para a esquerda. Vamos andar por aqui. Já temos 42 de bateria. E ele não sobe mais que isto. Agora sobe. 10, 11 GPS altos. Agora sobe. Carraculaz, meu. É difícil a lente, oh. Que voo difícil, mano. É porque o que segura o drone no ar, basicamente, são os GPS, tá? São... É o que deixa o drone travadinho. Agora vocês imaginem, um drone sem GPS... Ah, rapaziada. Um drone sem GPS, sem o apoio dos GPS, com o vento que está... Meu, é um racing autêntico no ar. Vamos passar agora aqui por cima. Estamos com 10 GPS, 39 de bateria. E vou terminar por aqui este voozinho. Ficamos por aqui com um voo, rapaziada. Depois tento voar... Depois tento voar... Tento voar a outra bateria amanhã. Ok, rapaziada, bom. 37 de bateria. Olhem como ele desce por falta de GPS. Vamos puxá-lo para a esquerda que vai descer em cima do mato. Ele chega aqui, faltam-lhe os GPS e ele desce. É o que acontece, rapaziada, tá? E ele desce, ó. Olhem que o Mini 2 é menos barulhento que o Mini 1. Com o Mavic do... Olhem só o vento, ó. Dá-lhe cada sacudida no gimbal. Vocês sabiam que o Mini 2 é mais silencioso que o... O Mini 2 é mais silencioso que o DJI Mavic Mini 1 do que este drone aqui? É sim, senhora, rapaziada. Vocês podem crer que é. É sim, está bem que este drone não é muito barulhento, mas... Escutem aí, eu noto aqui, ó. Ele vai passar aqui outra vez 7 GPS, meu pai. Está difícil, longe. Ó, eu estou em baixo, sentado. Sim, ele também não faz muito barulho, não é? Ele há pouquinho fez mais barulho porque estava controvendo. 29 de bateria. Bom, terminamos por aqui hoje os videozinhos, rapaziada. Vou só descer aqui, 28% de bateria ou 11 GPS. Aqui já está melhor. E pronto, já é isso, rapaziada. Aquele grande abraço aí forte aí de coração para todos. Vamos trazer o drone, terminar este boozinho. E ficamos por aqui porque, assim, não dá nem para subir lá em cima. Não, não dá, rapaziada. Ó, eu noto que o drone está... Eu noto que o drone está... Eu noto que o drone está... Não está a ter um bom comportamento, tá? Primeiro, falta de GPS. Segundo, muito vento, rapaziada. Ó, ó. Ele nota-se aqui o comportamento. Eu tenho que dar aí um stick danado para... Para pôr o bichinho aí no ar. Vou deixá-lo ficar a esta altura por segurança. Agora vou tirar o óculo. Que é para aterrarmos aqui o bichinho, não é? Vou aterrar aqui o bichinho na mão. Lembrando que os óculos vocês nunca deixem a parte da lente virada para o sol. Eu não consigo ver drone nenhum. Estou a ver... Deixem-me cá ver. Ah, já está aqui. Já saiu do raio do sol ali. E agora vamos aterrar aqui o bichinho. Vamos lá. Vamos pôr aqui o bichinho aqui na minha mão. Não sei se ele está com o gimbal direito ou não, mas... Mas vamos lá, vamos lá. Pronto, está o bichinho aqui na mão. Aleluia, acabou-se o barulho. Rapaziada, eu vou-vos mostrar... É o seguinte, vocês estão a ver... Eu vou-vos virar o drone para lá. O sol está daqui da frente. Tá? O sol está a bater direto daqui de frente. Agora vocês reparem. O óculo... Vocês nunca o deixem com a lente... Com as lentes... Vamos desligar o buzzer. Meu, está muito a vento, meu. Vocês nunca deixem o óculo com esta parte das lentes... Aqui, rapaziada, ó. Olhem aqui. Esta parte das lentes viradas para o sol. Porque isto vai funcionar tipo a lente de uma lupa. Vocês estão assim para o sol. Meu, vocês vão derreter o ecrã do vosso telefone. Está, rapaziada? Ok? Vocês... Quando tirarem o óculo da cara, reparem sempre a direção do sol e deixem sempre minimamente assim, ó. É um conselho que vos dou. Isso, regra número um. Vocês tenham sempre isso em conta. Se vocês deixam o óculo ao contrário, com a lente aqui, assim, virada para o sol, a luz do sol ali vai fazer tipo... Vocês sabem como é que são aquelas lupas que começam ali a criar-se uma bolinha que começa a criar fogo a derreter? Isto vai funcionar igual e vai vos furar... Até pode chegar ao ponto de vos furar o ecrã do telefone. Está, rapaziada? Bom, aquele grande abraço. Termino... Não, está muito a vento, meu. Termino por aqui mais um videozinho. Fiquem todos bem. Muito obrigado aí a todos. E, rapaziada, prontos, não é possível voar aqui neste local, não é possível voar aqui a segunda bateria, meu. Nem vou arriscar, vai ser só perder tempo. Primeiro, a cobertura de GPS hoje está muito difícil, o segundo está muito vento. Agora, é assim, se por acaso até tivesse o tempo macio, que não tivesse vento, que se tivesse calmo, ainda voava a segunda bateria, tá? Tipo, se tivesse um dia calmo, embora com poucos GPS, mas... Meu, olhem só. Vocês quando escutam o barulho do vento neste microfone que eu estou a usar, rapaziada, é porque a coisa está brava, tá? Isto já vos falei em alguns vídeos e volto-vos a falar. Bom, um grande abraço. Obrigado a todos os inscritos. Obrigado a quem também que não é inscrito no canal e chega aí, até comenta e deixa like e vê os meus vídeos. O agradecimento aí de coração para todos, tá? Aqui um beijinho à minha fã número 1, que é a minha mamãe linda. E agora, vamos passar ali para a scooter, que eu vou lá embaixo passar na concessionária e quero ver a minha scooter. Tá, rapaziada? Por enquanto, não vou filmar vídeo nenhum, porque assim, é a primeira vez que eu... Vou entrar na concessionária, tudo, tá claro. Não vou entrar com uma câmara lá dentro, já, né? Pronto. Agora, entretanto, será possível, depois, mais para a frente, eu até gravar lá um videozinho. Tá, rapaziada? Com a permissão da concessionária, porque eu, para gravar lá, tenho que pedir a permissão, falar lá com o senhor e pedir a permissão e dizer-lhe a ele, olha, eu tenho um canal no YouTube e, entretanto, o senhor dá a permissão de gravar aqui um videozinho e tal. Pronto. Se ele der, aí gravo. Tudo bem, ok? Gravo um videozinho lá dentro, na presença dos trabalhadores da concessionária. Tudo bem? De boa? Sem problema. Agora, é evidente que não vou chegar lá, que ainda não tenho confiança com as pessoas e, rapaziada, não é? Não vou entrar por lá dentro com uma GoPro na mão, tal, a falar sozinho e sabem como é, não é? Rapaziada, um grande abraço, fiquem todos bem e até ao próximo voo. Tchau, tchau. Fui.